Chegamos aqui e é o seguinte, olha os prêmios aí, nossa viu, 6 polímeros! Salve galera, Douglas Panletina era com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E olha aqui o que apareceu mano, apareceu finalmente o inchado macabro de novo E a gente vai fazer o seguinte, agora vamos aproveitar ele para limpar todo o Bunker Bravo, beleza? Então se está chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos lá no Bunker Alpha para capturar esses zumbis aqui Para falar a verdade, acho que eu não vou nem capturar, eu vou limpar lá o Bunker Bravo tudo E vou deixar ele solto lá, beleza? Vamos lá! Beleza, estamos aqui no segundo andar então Olha lá, o cara já está aqui mano, mas eu não vou capturar ele não, mano Eu ainda não tinha visto aqui no Bunker Bravo É o seguinte, eu vou desativar as torretas e eu vou abrir fechaduras Então o restante ali das outras coisas, como os zumbis vão estar fracos É de boa, mano Certo? Então já abriu aqui, vamos lá para capturar esses zumbis Qual que vai ser o primeiro que vai estar aqui? Nossa, o primeiro é dois zumbis mortineiros, vê se pode Deixa eu colocar logo a K aqui mano, que eu quero fazer a eliminação dele logo Caraca, dois mortineiros Olha lá, aqui de começo É para acabar a vida, viu? Pronto, já era Pronto Vou bater logo o mortineiro aqui rapidão Nossa, agora tem um monte ali Ah, é um enxado macabro, cara Deixa eu arrastar ele para cá Semana que ele não venha correndo atrás da gente, ó Deixa ele lá atrás E defendeu, mano Caraca, esse zumbi é muito chato Pronto Eu já deixei o outro lá para trás O outro zumbi Então ele não vai ver a gente lá Ih, mano Pensei que não ia dar nem tempo dele explodir Mas deu Pronto O Cristão também já foi eliminado E, mano, esse aqui é o carinha que Olha os parasitas Mortineiro, mortineiro, mortineiro Já era, bala nele Vou colocar aqui a outra K A radiação ainda está tranquila, hein Ih, mano, é um bombástico De qualquer forma vai vir esses parasitas aqui Vamos ver o que vem aqui, cara Tomara que venha alguma coisa interessante Uh, rapaz Polímero Polímero, mano Polímero muito bom Muito bom Perfeito Então deixa eu já Comer um barato aqui Vou matar ele aqui mesmo Pronto Não deu nem tempo dele reagir O bombástico é chato, viu galera Aproveitar Aproveitar Porque estão tudo com a metade da energia aqui Duraço Pronto Já não vai ser problema pra mim Explode aí, cara Olha esses parasitas aí, mano Mano, mortineiro é chato, cara O vomitador tóxico Não, não me acerta, não Tá, esse aqui vai ser na bala Pronto Já se foi Ah, esse bombástico aqui é de boa, mano Pronto Já explode aí Esse colosso enche energia Pronto Não deu nem tempo Ih, rapaz A névoa dele não me pega, mano Não se proteja Beleza Ah, zumbi explosivo Vem cá Ah, esse aqui cancela a explosão dele, ó Pra quem não sabe, tá Essa habilidade aqui cancela a explosão, cara Então deixa eu já Mano, vamos continuar Assim do jeito que a gente tá Oh, rapaz Pronto Já se foi Mano, esse mortineiro é o mais chato Então pronto Já foi feita a eliminação dele A radiação aqui já começou a cantar Pronto Deixa eu colocar outra arma aqui E eu vou mudar minha habilidade aqui, cara Deixa eu colocar pro automático Certo? Fazer a eliminação desse daqui rapidamente Pronto Pronto E vamos ativar aqui essa Ih, rapaz Eu tô em cima do negócio ali Vê se pode Beleza Só que eu vou trocar pra cá Vamos lá E vamos lá E vamos lá E bora Deixa eu já ativar esses glu 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 aqui E eu vou ativar o C4 aqui pra ver se conta a missão Tarefa concluída Deu certo Rapaz, só esse daqui que é chato Mano, vai lá pegar os pirulá, cara Deixa eu matar logo esse mortineiro aqui Pronto Deixa no automático aqui Já era Agora você pode bater, cara Já era Elimination Então fizemos aí Cumprimos o objetivo aqui também Explodimos o C4 Tem uma missão que pede Sucesso Então vamos lá Pegar o terceiro andar, hein, mano Aqui pra mim que faz Olha o zumbi lá Ah, mas eu vou embora Deixa ele aí Ah, tá Não bate não Nossa, 26, cara Agora estamos aqui no terceiro andar Beleza Deixa eu ativar aqui É... Abrindo fechaduras E vou desativar as torretas Mesma coisa Vamos lá então, galera Simbora Um gritão, mano Esse maluco aqui tá pensando que ele é Nossa Mano, tem um enxado macabro Eu não queria Acertar o enxado macabro Deixa eu trazer ele pra cá Deixa eu trazer ele pra cá de novo Pronto Deixa ele caído aí Nossa, eu passei no meio das parasitas ali, velho Eu sou tipo overpower Vocês viram, mano? Eu passei no meio das parasitas Ih, cara O cara vai ficar bem na nossa frente aqui Se liga Ih, mano O cara vai ficar na nossa frente, velho Não, não, não Não é possível isso, velho Não vou ter que capturar esse zumbi aqui, mano Vou ter que capturar Ainda bem que eu trouxe rede O cara ficou na minha frente, mano Não é possível isso Pronto O zumbi perco Minha roupa já tá quebrando Vamos ver se ela aguenta Um pouquinho mais aqui Nossa Deixei tudo marcado aqui Então deixa eu colocar Mano, eu acho que ainda dá pra utilizar essa roupa Cacetado, hein, bicho Ih, mano Assassino, velho Pronto Mortineiro também já era Pronto Já se foi Mano Mano Não dá nem tempo, cara É muito bom, cara Quando você pega Vomitador tóxico Pronto Não dá nem tempo Vixe Agora sim Agora vou trocar aqui Porque a coisa começou a ficar feia Gritão Não vai dar nem tempo De ele gritar Ah, mortineiro Tinha que ser você Tinha que ser você, né, cara Pra atrapalhar o esquema, cara Vai ser só de VSS, ó Pronto Mano, assim fica muito da hora Fazer o bunker bravo, tá? Toda vez que aparecer Esse zumbi aqui, ó Eu tô vindo logo de AK Logo pra... Ih, rapaz Bom Pra fazer rapidão, mano Eita, pega Pronto Já estourei todo mundo Agora vamos pegar aquela portinha de secreta Deixa eu ver como é que tem Ih, rapaz Tô esquecendo aqui do zumbi Calma aí, bicho Agora sim Uh, moleque Olha que estouro Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Ah, zumbi explosivo Explode aí, então Tamo chegando no do boss, hein Não, não vomita não, mano Ainda deu tempo, ainda Ih, caramba Parasitas Quase, hein Nossa, velho Eu esqueci dessas parasitas, velho Ih, mano Eu mandei ele pro lado errado Não, não, não Não vomita de novo, não Pronto Ih, mano Tá Ó o Colosso Ó o Colosso Já era Já era Lá que a radiação já está como aqui, hein Ih, mano Vai ficar Me acertou, hein Desse assassino, velho Uh, coisa chata Ele, viu Agora vamos lá Pra fazer o boss Vou colocar assim mesmo Cacetada Só que esse Esse negócio aqui do assassino Detonou, viu Ó Eu acho que o boss Ele tá com a É, ele tá com a vida Então Toma cuidado Arrasta o Arrasta o zumbi pra cá, ó Beleza Ih, mano Me acertou Como? Vamos pra cá, então Ainda conseguiu Me acertar, cara Nossa Corre, mano Só esses zumbis Mortineiros Que eu vou te contar, viu Pensa no zumbi chato Vai dar cara aí, mano Dá cara Isso Pronto Ih, mano Me acerta de novo, não Tô moscando muito Aqui, hein Galera Pronto Agora vai ser a última dele Já era Se assassino aqui Já era pra eu ter matado Ele faz tempo, mano Ativa Ataca Corre, corre, corre Beleza Vai Ota, não Uh, rapaz Quase, hein E finalmente chegamos Aqui no quarto andar Beleza Depois do meu celular Ter fechado aqui um pouquinho É Vou fazer a mesma coisa Vou abrir Todas as fechaduras De todos os locais Beleza Então simbora Esse aqui não deu nem tempo Cara Pombaço Explode por aí mesmo Vixe, o colosso Cara Esse aqui não enche energia Tudo bate na gente Não, não, não Não bate Pronto Já se foi Assassino Olha aqui Nossa Pô, deixa eu encher a energia Ô, rapaz Quase eu morro ali, mano Será que Acho que não é acertável, não Mano, eu só vou usar AK Pra ir rapidão, mano Eu tô cheio de AK, cara Eu vou usar AK mesmo Já usamos AK até agora Não atira nada Não atira nada em mim não Porque É o seguinte Bullet tá chegando na área, hein Eu estou na área Zumbi explosivo Olha aqui Explosivos Pou Nossa Por essa você não esperava, hein Eu tenho certeza disso E aí, mortineiro Se esconde não, mano Se esconde não Aí, cara Mostra aí a tua face Nossa, mano Todo estrupiado Zumbi explosivo Explode aí, mano Nossa Tá cheio de mortineiro aqui Não é possível Ah, ele tá com a Ih, rapaz Mostra a cara Mostra a cara Isso Mostra a cara Maluco, velho Pronto Eu só devia ter trocado Pra habilidade lá de De rolagem Mas tudo bem Não tem problema Pronto Esse aqui também não vai dar nem tempo de atirar Vem pra cá, malucão Cola aqui Cola aqui Cola aqui Deixa eu te ensinar um bagulho, ó Tá vendo? Prendeu? Nem tempo de você pensar, mano Ó Arma já quebrou Simbora Simbora Não pode parar Nossa Os caras ali já viram a gente Deixa eu voltar pra cá Porque o negócio é o seguinte Pronto Pronto Esse zumbi mortineiro aqui Já era Já era Foi eliminado Os outros Os outros estão vindo atrás da gente Ali, ó Deixa eu já atrair esse aqui Logo? Vem cá, cara Vem cá Isso Bom, garoto Me acerta não Me acerta não Deixa eu tentar passar sem o... Ai, caramba O inchado macabro Viu a gente Vou ter que arrastar ele pra cá Não é possível Agora eu deixei ele aqui cair e vou-se embora Ele vai levantar e não vem atrás da gente Tá ok Ô, mano Não vem embaçar na minha não Viu Pronto Esse daí já deu o game over também Sub-explosivo Explode aí Nem chega perto Ih, mano Agora tá vindo os dois Caramba Esse negócio da satina aqui Ainda tá me pegando Eu não vou poder ir muito pra trás Porque senão o zumbi vai me ver Agora ferrou, hein Nossa, agora foi sinistro, hein E eu tô sem roupa, velho Vou ter que pegar uma roupa aqui Que agora ficou sinistro, hein Ih, rapaz Vamos lá Correndo, correndo, correndo Não pode perder tempo Já estamos quase no boss Aquele mortineiro ali, mano Acabou com a minha vida aquele mortineiro, hein Pronto, já era Nossa, cara Explode aí, malucão Quarto andar ficou difícil Do nada, velho Do nada Do nada Espera que ainda vai sair mais aqui Nossa Ficou pancada agora, hein Galera Nossa Até minha cara tá falhando aqui Nossa, velho Pode aí, maluca Tá ok Agora deixa eu tomar um gorazinho aqui Nossa, mano Ainda bem que eu trouxe pílula, mano Olha a radiação comendo solto aqui Beleza Vamos tomar uma pílula aqui, ó Abrir a portinha Chega aqui Abre esse barato E bala no boss, ó Bala no boss Mete bala nele Não Ó, mete bala no boss Prontinho A arma quebrou Já era Já era Fizemos a eliminação aí De boas E agora vamos lá ver os itens que a gente conseguiu Beleza Que bora Chegamos aqui E é o seguinte Ó os prêmios aí Nossa, veio seis polímeros Veio seis polímeros Uma coisa que eu não me toquei No quarto andar Eu não abri a porta secreta, né Ó, aqui não veio nada muito interessante Veio bateria E aqui Nossa Olha o tanto de coisa que veio Veio dita branca também Aqui, mano Aqui veio o sucesso, hein A pílula que a gente gastou É o seguinte Deixa eu voltar lá Pra ver se eu Eu acho que eu deixei a portinha secreta pra trás, ó Deixa eu voltar lá pra pegar Aqui, galera Tem a portinha secreta aqui, ó Beleza Nossa, mano Eu já ia esquecendo aqui Tava tão overpower naquela hora lá Que os zumbis me travaram Aí, velho Eu não vou nem falar mais Nossa Porque tá chato já, né Nossa Então aí os prêmios que a gente conseguiu Todas as portas secretas Tá ok Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, se inscreva no canal Marca as notificações aí Pra você não perder nenhuma novidade E agora O que que eu vou fazer, galera Eu vou voltar lá no acampamento Vou cancelar esta missão Tá ok Pra eu poder fazer o bunker alpha Mas só que o bunker alpha Eu vou fazer com vocês em live Daqui a pouco Tá ok Então um grande abraço E fui